E o presidente do Náutico finalmente quebrou o silêncio em entrevista agora há pouco à Rádio Jornal do Comércio ao nosso amigo João Vítor Amorim no programa Fórum Esportivo. Ele disse que não vai renunciar, mas que também não vai concorrer à eleição. Oi! Como é que fica essa situação? O torcedor do Náutico vai ficar tendo que engolir esse presidente até dezembro? Será que a oposição vai ficar calada ou vai se pronunciar sobre essa declaração? Senta, pega a pipoca que vamos assistir o que o homem falou depois de fracassar a sua gestão no Clube Náutico Caparibe. Olá, meus amigos! Chegamos com mais um vídeo aqui no nosso canal W.A. Repórter 100. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso canal. Você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui tem vídeo todo santo dia falando do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e às vezes do futebol internacional. Esse vídeo é sobre a primeira declaração do presidente do Náutico. Um fracasso total. Derrubou o Náutico para a terceira divisão e deixa o Náutico na terceira divisão e não vai renunciar. Vamos assistir? Calma! Antes, porém, você faz isso aqui. Deixa o like. É meu convidado para se inscrever no nosso canal. E aperta o sininho, rapaz, para receber as notificações. Olha, aqui na tela tem esse QR Code, que você pode ajudar o repórter, ajudar o canal e incentivar o nosso trabalho. QR Code, celular na tela, qualquer valor será muito bem-vindo, desde que seja de coração. E quem faz a doação, eu coloco o nome na tela no dia seguinte, fazendo um agradecimento. Para a galera que só vê pelo celular, olha o endereço do Pix aí. W-E-L Araújo, arroba hotmail ponto com. O E-L Araújo, arroba hotmail ponto com. E tem na descrição desse vídeo também esse endereço de Pix. Bom, ajuda a gente. E o presidente do Náutico quebrou o silêncio. Diz que não vai renunciar. Mas você quer ver como foi que ele falou por que ele não vai renunciar? Vamos assistir a partir de agora Com imagens do Youtube Da Rádio Jornal O primeiro pedido De grande parte da torcida É de renúncia Existe a possibilidade do Diógenes renunciar Você vai renunciar ao cargo de presidente Ou não? Não João, renúncia não Eu pretendo terminar o meu mandato Mas o que eu posso Colocar pra você é que Isso eu já conversei com o meu grupo E eu não vou me colocar Não vou colocar o meu nome Com o intuito de renovação de mandato Isso é uma decisão que eu tomei Já comuniquei ao meu grupo E foi acatado por todos E há uma concordância também Nessa linha Mas a ideia da gente é que a gente Conclua o mandato A gente passe agora Pra uma preparação do clube Pra que a gente tenha Uma sucessão Um planejamento de sucessão Um processo de sucessão maduro E pacificado Eu entendo que o clube Ele precisa muito de pacificação Muito, muito, muito de pacificação Essa decisão Ela passa muito Pelo nível de turbulência do clube As eleições que eu participei E que eu nunca digo que eu venci Nós vencemos Um grupo muito grande de pessoas Nós vencemos as eleições E desde o primeiro dia do meu mandato Até agora Que a gente tem um ambiente muito tensionado E eu entendo que o clube Ele tem Ele tem Um momento crucial É claro que Se tem algo que a gente pode dizer A torcida nesse momento É um pedido de desculpas Gigante Do tamanho dos aflitos lotados Por não ter conseguido O objetivo do acesso E sem dúvidas Que essa é a pauta principal Era o maior Era o maior objetivo do ano Mas Existem muitas coisas no clube Que estão em curso E que elas precisam De continuidade Elas precisam ter sequência Como a recuperação judicial Um processo extremamente planejado De saneamento do clube Que pode mudar A história do clube Pode não Vai mudar a história do clube Todo o processo De qualificação Dos aflitos A qualificação Continuada dos aflitos A questão Lá do CT Toda a parte estrutural O processo De evolução Tudo isso Encaixando com a questão De SAF Assunto liga Tudo isso São vários e vários assuntos Que são todos ligados A um futuro Promissor do clube E isso não Não pode ser perdido Então Uma conversa Que a gente teve Eu entendo Que Para que tudo isso caminhe É necessário Que haja uma pacificação Que haja um distensionamento Do clube E eu entendo Como presidente Eu tenho que ter Uma preocupação magnânima E como torcedor também Todos que me conhecem Sabe o amor que eu tenho Pelo clube O quão alvirubre eu sou Eu entendo Nesse momento Que o melhor posicionamento Que eu posso ter É de Me colocar fora Do processo sucessório Você confirma Que não vai renunciar E que não vai também Disputar a eleição Mas o grupo da situação Vai ter um candidato Na eleição? João Quando eu me lancei candidato Isso Isso foi uma decisão Que foi construída Com muitas pessoas Muitas mesmo Muitas pessoas E assim Eu consultei Inúmeras pessoas Uma quantidade muito grande De pessoas E evidentemente Que esse processo Ele vai passar também Por toda conversa Com todas essas pessoas Que formaram a base Da minha candidatura Não só as pessoas Que estão Lado a lado Comigo no clube Não só a minha diretoria Que eu tenho Tanto orgulho Que estavam todos Muito preocupados Comigo Eu disse Não, estou bem Estou bem Estou frustrado Estou triste Mas estou Estou de pé E tudo Minha diretoria Que assim Não vou nem nominar Um ou outro Porque seria injusto Com que eu não nominasse Mas Inúmeras pessoas Muitas pessoas E evidentemente Que tudo isso Tem que ser construído Da forma mais plural possível Eu repito Eu acho que Esse momento O clube tem Algumas pautas Que elas Transcendem Gestão Ou grupo político Eu acho que a pauta Da RJ Eu acho que a pauta SAF Eu acho que a pauta De toda a qualificação Do CT A pauta Todas essas pautas Elas são pautas Que são pautas Do clube Elas não são pautas De uma gestão E o cuidado Que nós temos Com o clube Quando nós Assumimos o clube Lá atrás A gente assumiu Com uma pauta Muito voltada Para saneamento E eu entendo Que a gente não pode Perder Essa oportunidade Apesar do Do insucesso Dentro de campo Que é claro E que está maltratando Tanto Eu confesso a você Desde sábado Eu não consegui Fazer uma refeição ainda Não consegui Fazer uma refeição E sei que vou passar Mais vários dias Sem conseguir Sem ter apetite E é assim A gente Está todo mundo ferido E eu não sou diferente Mas existem muitas coisas Correndo Que não podem ser perdidas E nesse momento Eu acho que isso Tem que estar Acima De uma preocupação Política Ou de um anseio pessoal Eu Olho para o Náutico Eu quero ver o Náutico Grande no futuro E eu acho que é Perfeitamente possível Eu acho que é nisso Que a gente tem que olhar Tem algum candidato Que você queria Que não ganhasse A eleição no Náutico E Se Edno Melo Pensar em voltar A ser candidato Você vai apoiar O Edno Melo? Veja Em relação a Edno Eu respondo Sem Edno Eu falo com o Edno Diariamente Se Edno Voltasse Eu Estaria com ele Para o que ele precisasse Isso independente De compor De não compor Desculpa De interromper Você falou aí Estaria pelo que ele precisasse E me veio também Uma pergunta Baseada no que você falou Que não disputar a eleição Mas Não disputar a eleição Também está atrelado A sair do Náutico Em definitivo Por hora Assim Não ocupar cargos Na próxima gestão Também não pretendo Ocupar cargo Também não pretendo Ocupar cargo Para não ficar aparecendo Que o posicionamento É apenas um disfarce Não Eu pretendo Realmente Vou colaborar Quem for o presidente Eu vou colaborar Como sempre colaborei Antes de ser presidente Antes de ser diretor Antes de ninguém me conhecer Antes de qualquer pessoa Me conhecer Vou continuar colaborando Porque o meu amor É pelo Náutico Então vou continuar colaborando Mas eu não vou Ocupar nenhum cargo Eu pretendo realmente Me afastar Em relação a Edno Gostaria muito Acho difícil Que ele Acho muito difícil Que ele Se coloque Por tudo que aconteceu E até assim Quando a gente Vem para um cargo De presidência É uma doação pessoal Muito grande A gente se doa muito Isso é algo Que a gente Tenta se blindar Não consegue Tenta blindar A família Não consegue Tenta blindar A própria saúde Não consegue E acaba que Tem um momento Que você olha Está todo mundo Envolvido com você E todo mundo Sofrendo junto com você E isso maltrata Muitas pessoas E desencoraja Muitas pessoas A muitas vezes voltar Mas assim Edno é um irmão Até sei que Andou se colocando Algumas coisas aí Em relação a Edno Que ele poderia se colocar Como oposição minha Eu lembro que Quando saiu isso Eu liguei para ele Eu disse Olha, estou assento Para ser verdade Eu vou para o sinal de trânsito Fazer panfletagem Para você Edno Teve na minha casa Ontem à noite Foi me visitar Ontem à noite Preocupado comigo Já falei com ele Várias vezes hoje É uma pessoa Que eu tenho Um apreço Muito grande É uma pessoa Do meu convívio pessoal Pronto aí Uma parte da entrevista Do presidente Do clube náutico Caparibe Olha, já ajudou O nosso canal No Pix Ajude você também Incentive o nosso trabalho Que é muito importante Para a galera Só do celular O endereço é WEL Araújo Arroba Hotmail.com Também tem esse endereço Aqui na descrição Qualquer valor Será muito Bem-vindo O presidente do náutico Vai antecipar a eleição Ou não Vamos assistir Esse trecho agora Que é Antecipação de eleição Você já disse Que não vai disputar E que não vai continuar Mais no náutico Você pensa em antecipar A eleição A participar de um processo De antecipação Você vê Da mesma forma que eu Que a antecipação Da eleição podia também Assim como ajudou Acho que foi quando Em 2017 Quando você chegou Com o Edno Que também houve Uma antecipação De uma entrada Do grupo Ali houve uma renúncia Houve uma renúncia Naquele momento Você acha que seria Ideal também Uma antecipação Veja Quem define Essa decisão Não é do executivo É uma decisão Do conselho deliberativo E posso dizer Inclusive Que assim A boa relação Entre executivo E conselho deliberativo Também facilita Qualquer tipo de debate Eu entendo Que tudo tem que ser Tem que ser ponderado E debatido Para que seja feito Melhor para o clube Pode ser que sim Entendo que Pode ser uma coisa Se considerar sim Mas se você me perguntar Agora exatamente O que eu acho Talvez eu não esteja Tão Convicto Do que responder a você Eu posso dizer a você Que eu acho Que não se deve Descartar Essa possibilidade A convicção Que eu tenho Hoje Para dizer É que eu estou Fora do processo Sucessório Porque eu entendo Que a necessidade De pacificação De distensionamento Do clube É necessária Mas o que Que deixa na dúvida Ainda sobre Antecipar ou não Eleição Já que você Também não vai Disputar a eleição Não Apenas é uma situação De que Eu não parei Para debater isso Com as pessoas Eu não parei Para debater E se chegar na sua mesa Você não vê Uma coisa como impossível Não Não vejo Mas eu repito Essa decisão Ela não é do executivo Ela é do conselho deliberativo Pronto gente Aí a palavra Do presidente do Náutico Agora há pouco No fórum esportivo Da Rádio Jornal do Comércio Eu não vou emitir Opinião nenhuma Só no próximo vídeo Eu vou deixar você Emitir a sua opinião Aqui no canal Eu toco a bola Para você Você devolve Para mim Através do comentário Qual a opinião De vocês Sobre essas declarações Do presidente Do clube náutico Capo Paribe Estou aguardando Os comentários Não esquece De deixar o like E ajuda Incentiva o repórter Aqui no QR Code Saúde acima de tudo Eu vou deixar o like E eu vou deixar o like